Sabemos que a espiritualidade vem nos mostrando vários caminhos para seguir e isso varia de mediunidade de cada pessoa, pode ser por intuição, por sonhos, visões ou até mesmo utilizar de outras pessoas para mandar recados espirituais, em outro vídeo eu ensinarei como melhorar e desenvolver a sua mediunidade de intuição, mas hoje vamos falar sobre os sinais em sonhos, o que a espiritualidade está tentando te mostrar em sonhos, se caso você sonhar com essas coisas, fique atento. Sonhar com o fim do mundo, significa que alguma coisa de errado está acontecendo com você ou está para acontecer, sonhar com cobra, se a cobra estiver trocando de pele, mudando de pele, significa transformação na sua vida, significa renovação, que a sua vida vai passar por um processo de transformação, se você sonhou com a cobra lhe atacando ou com alguma cobra tentando te fazer alguma coisa ou simplesmente parada, significa falsidade, significa falsas amizades, ou então uma pessoa próxima vai agir com falsidade com você. sonhar com o enterro, significa falsas amizades e que alguém está planejando fazer algo de errado com você, se você sonhou com dinheiro, significa que vai dar tudo certo nos seus planos futuramente, sonhar com caixão significa que você vai ter que fazer uma mudança drástica na sua vida, para que você tenha mudança, se caso não fazer, vai viver na mesma vida de sempre até ficar pior, sonhar com cachorro significa boas amizades e também boa sorte, tente jogar no jogo do bicho. sonhar com gato significa proteção espiritual e significa também que você recebeu alguma energia negativa, mas não te atingiu, também é boa sorte, tente jogar no jogo do bicho. sonhar com o famoso, significa que você vai receber uma boa oportunidade, você vai receber uma boa oferta em pouco tempo, então fique esperto. sonhar com a aranha significa uma situação de insegurança e medo, então você vai ter que fazer uma autoanálise dessa situação, porque senão vai te prejudicar futuramente. sonhar com escorpião significa ataque espiritual ou traição, fique atento.